Mas que o Conselho-Ministro decide ir à quinta-feira, hoje já sai confinamento domiciliar obrigatório ir à Dili, mas bem, continua e suspende a atividade religiosa, processo de ensino-aprendizagem, não mostra a atividade de ciracelo, que é a libra em Mabara. Arcebispo-Metropolita de Dili aceita a decisão de ir à Dili, também evita a propagação da Covid-19. Obrigado, Nenhum, e-mails, 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 ainda é preciso desajunos, e-mails, porque a coisa é indicateiro para o bairro vai durante a paz. A pergunta é direita muito antes, como o Governo International %, ideia do que temos o que colocá-feira entre怎樣, pois o Governo se vêem a Covid-19 enya qu지가 prosperada. Onde, as coisas como se dizem a Covid, que o Governo a liberar esse atividade havoc em Mabara, E não tem ideia de que a missa, a escola, a gente não tem rota. E nós temos uma situação extraordinária, mas não é só atratar mais para a exigência de tempo. E a rua, a escola, a gente não tem a situação, a gente tolera e a gente acompanha. Foi no Enfila Falicatac, Igreja Católica suspende missa presencial na maior cerimônia religiosa Siracelo. Desde fulano março, o Enfila Timor-Leste resiste a primeiro caso transmissão local COVID-19 e a Cova Lima e a fulano fevereiro. Conselho-ministro decide hoje suspender confinamento domiciliar obrigatório IA-DILI, mas bem mantém na fatem cerca sanitária. Comunidade Neberra Caracay-Rossi-DILI precisa retar autorização russicento integrado de gestão crise no IA-Certificado Livre-Rossi-COVID-19. Natalino de Jesus, Delfim Oliveira, Ziamen. Natalino de Jesus, Delfim Oliveira